Olá a todos, o meu nome é Tiago Inácio, eu tenho 25 anos, sou aluno da Escola de Jazz do Barreiro. Queria desde já também agradecer à Câmara por ter tomado esta iniciativa de não só promover os músicos do Barreiro, como também para trazer um pouco de alegria às vossas casas nestes momentos que estamos a ultrapassar. E vou partilhar um pouco do meu repertório na vertente jazz, mais para a música brasileira, que acaba por ser também dos meus estilos preferidos. E irei começar com um tema chamado Um Tom para Jobim, do Sivuca. Espero que gostem, muito obrigado. Um Tom para Jobim, do Sivuca 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 A próxima música chama-se Chorinho para Ele e a autoria é do Hermeto Pascoal. Espero que gostem. Um Tom para Jobim, do Sivuca 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 Um Tom para Jobim, do Sivuca